Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez gravando um vídeo para os amigos aí que trabalham conosco aí no canal do sítio Terra Viva. Hoje eu quero ensinar para você montar a nova roçadeira marca Cigatous, agora 58 cilindradas, porque ela vem com alguns detalhes diferentes. Estou com algumas pessoas por aí com dificuldades, então a gente já faz o vídeo, posta no canal, manda o link e já resolve o problema não só de um, mas de todos aí no longo da jornada pela frente. E aqui as nossas máquinas já prontas para a gente embarcar para os nossos clientes, algumas máquinas montadas de clientes aqui da região que vem retirar em mão a mercadoria. E é isso aí, pode chamar no WhatsApp aí que a gente está atendendo você. Enxada rotativa, quero te apresentar isso aqui, ela é mais pequenininha, maneirinha, ficou muito boa para as pessoas mais velhas. E senhora, eu tenho algumas clientes aí, mulheres, inclusive tem uma em Minas Gerais, não me vem o nome dela aqui na mente, mas ela tem em torno de 70 anos de idade e trabalha lá no sítio que é uma maravilha, eu recebo mensagem dela todos os dias, vou pedir um vídeo e postar no canal dela. Vou pedir um vídeo dela para postar aqui no nosso canal para você ver. Ela é uma enxada, essa parte dela aqui, a caixa dela é a mesma, porém ela é mais reduzida, né? Então aí você pode ir trabalhar com ela. Eu achei essa aqui melhor para limpar milho, feijão, até mesmo a mandioca. Render, ela rende legal, mesma coisa, porque é mais maneiro, você trabalha até mais rápido, né? Eu, para mim, eu achei melhor essa aqui para mim trabalhar, porque eu também não sou um cara muito novo e não sou muito forte, né? Eu achei legal. Está aí a dica para você também, está certo? E você querendo, você pode adquirir essa e com esta ferramenta aqui, você pode estar mandando fabricar, tirando essa como modelo, fabricar uma maior, né? E você pode trocar, quanto quiser, vai mudando aí de cultura, vai mudando de ferramenta, de tamanho de inchada, né? Agora vamos lá. Essa é a 58 cilindradas da marca Cigatons. Como que monta essa máquina? Logo de início, você vai ter que... Olha, você vê que ela vem pegando aqui. Não pode, porque quando você colocar o motor nas costas, ele não vai rodar. Ele vai ficar pegando a tampa do tanque aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai... Logo de início, você vai fazer isso aqui, ó. É um trabalho pesado, é uma gargulhinha. É? Mas ela já não vai estar mais pegando. Está bem livre, está vendo? Porque ela vem em uma caixa bem apertadinha. É? Então, vamos lá. Você pega este cabo. Olha só. Essa parte. Você erga este pino. Coloca ele aqui. Vem com este cabo. Já está pronto. Agora aqui... Você vai pegar aqui, ó. Essa parte. E vai colocar... Aqui. Vê que ela encaixou? Então, você vai nivelar bem aqui. Aí você vai pegar este parafuso branco. É o único parafuso branco que vem. Para você colocar ele aqui. Só que isso a gente não vai apertar agora. Está certo? A gente vai deixar ele assim. Vem dois parafusos pequenos. Um para a transmissão na frente e o outro para cá. Pequeno. O legal é você fazer a marcação aqui, ó. Primeiro você vai colocar este. Eu preciso de um grande. Cadê ele? Está aqui. Eu vou colocar este. Olha lá. Eu vou montando aqui. Vou conversando com você. Um dia um rapaz deixou um comentário no vídeo meu. Vídeo muito longo. Conversa demais. Mas aqui é um vídeo tutorial. Né? Tem que conversar mesmo. Tem que ensinar direitinho. É vídeo longo mesmo. Esse vídeo aqui. Estamos começando a gravar agora. Ele deve dar. Esse aos 10, 12 minutos. Está até bom para uma aula, né? Um curso completo de montar a máquina. Esse cano da 58. Ele não vem com um buraquinho. É bom você pegar uma broca. Com uma furadeira. E você perfurar aqui um pouquinho. E colocar. Eu não vou fazer isso agora. Só para a gente ganhar tempo. Está certo? Mas você pode apertar ele um pouquinho aqui, ó. Porque esse aqui ele só serve para o cano não rodar. E aqui ele já não roda. Mas para fazer um trabalho bem feito, você pega uma furadeira e... Às vezes com esse aqui apertado, até com um preguinho. Você coloca lá e bate um pouquinho aqui, ó. Um pedacinho de prego. Um prego tamanho médio ali. Esse aqui é um metal frágil. Ele é fácil de perfurar. Agora você vem aqui. Você vai analisar aqui o seguinte. Veja só. Você vai tirar. Ele até certo ponto aqui. De forma que ele não escapoe lá. Olha. Eu estou tirando. E estou rodando. Eu estou vendo que ele ainda está fixo aqui. Para você fazer um tipo um guia aqui. Para você... A outra parte. Você traz ela. Como eu não montei lá a outra parte da frente. Eu vou encostar ela na parede. Para ela não ir. Ó. Vou procurar o lugar correto. Pronto. Aqui eu montei. Ela vai... A borrachinha está meia fora. A borrachinha está meia fora. É a maior. Nessa hora a gente pode adiantar, né? A borrachinha está meia fora. Apertou. Pronto. Essa parte, né? Aí. O rapaz estava me pedindo. Esse vídeo. Ele estava mostrando isso aqui da forma errada. Agora eu vou com esta ferramenta aqui. Esse... 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 Gatilho aqui. Esse acelerador. Vou fazer isso aqui, ó. Ele vem aqui. Ele não precisa você folgar ele não, viu? A não ser que... Vier errado. Ele já passa direto, ó. Entendeu? Que a gente monta este. Coloca essa peça. Junto com a transmissão aqui de dentro. E aí que vem com o gatilho. Vamos deixar ele aqui. Daqui a pouco nós vamos instalar ele. Vamos fazer o seguinte. Já vamos deixar instalado essa parte aqui. Isso aqui tudo é de maneira rápida. Esse vídeo aqui não vai ter muito corte não, viu? Eu já estou tirando aqui, ó. Enquanto o meu cinegrafista ali mudou a posição dele com o celular. Eu já estou tirando aqui, ó. Tudo de maneira rápida. Ó. Essa parte aqui... Essa parte aqui geralmente pode tirar. Não... Não precisa usar que o cabo vai ficar... Essa parte aqui eu tiro. Não precisa usar. Você vem aqui, ó. Aqui na vez o pessoal falou comigo quase uma semana para montar isso aqui. Porque eu pego muito cliente que nunca montou uma roçadeira. E a gente vai passando os macetes para eles. São os meus clientes aí, né? Se você quiser comprar essa ferramenta aqui, a gente vende ela. Tanto pela internet, quanto você ligando para mim, pegando os meus dados aí de conta e fazendo depósito. A gente envia para você para todo o Brasil. Todo o Brasil. E te dá essa assistência total. Eu tentei... Eu comecei a encaixar ele aqui. Eu vou aqui no acelerador. Vou dar uma pequena acelerada aqui. Aqui. Isso aqui não é muito fácil mesmo, não. Eu vou dar uma pequena acelerada para ver se é esse lado. Eu acelerei e ele encaixou. Pronto. Aqui. Aí você tira esse parafuso. Que é para você ter noção aqui, ó. Já viu que ele já está no ponto. Fica bem mais fácil. Ele já está no ponto, é só colocar ele lá e pegar a rosca. Pronto. Vamos ver que nossos vídeos não vão ter muito corte, não. Vamos lá para frente. Já está quase terminando. Qual o próximo passo? O próximo passo é esse aqui. É muito fácil. Você pega aqui, ó. Vamos com quatro porcas dessa aqui. Se você já souber fazer essa parte aqui. Você pode adiantar o vídeo aí, né? Não precisa ficar vendo eu fazer uma coisa que você já sabe. Geralmente, quando eu vou assistir vídeo aí de tutorial aí, eu passo muito para frente. Eu vou nas partes que me interessam. Eu vou começar fazendo ele assim para o parafuso não cair. E, ó. Aperta bem para o parafuso não cair. Depois eu viro e fixo tudo. No caso, o parafuso não. Essa porca não cair. Então, ó. Agora aqui está fixo. Eu viro. E aqui. Vamos colocar aqui um forca-gata aqui, ó. Vamos começar e depois a gente falar para o outro. Agora, vamos para esta parte. Isso aqui é muito simples. Eu acho que nem precisa eu montar esta parte aqui para vocês. Agora, vamos montar esta proteção. Ela vai trabalhar aqui. Então, você vai colocar ela aqui assim, ó. Vamos ver os quatro parafusos aqui. Então, agora que já está aqui todos os parafusos. Já está fixado. A gente vai aqui na frente, ó. Prestar atenção. Tem a ver que a gente coloca ela assim, ó. Né? É o contrário aqui, ó. Ela tem que te proteger. Ela não pode proteger a enxada, né? Fica aqui. E aqui você vai opinar. Por esta linha de transmissão agora. Ou a enxada. Neste caso, eu vou colocar esta linha aqui agora. Ela é simples, né? Você vem aqui, ó. E também vai precisar de furar um buraquinho aqui depois que ela encaixar. Agora aqui você vai ter que rodar aqui, ó. Vai rodar aqui. E olha se ela está rodando lá dentro do motor. Tá, ó. Significa que ela está ligada. Tá meio desencaixada. Eu vou encaixar ela lá. Pronto. Agora ela encaixou. Você tem que rodar aqui e ver se ela está rodando lá dentro do motor. Que ainda não está muito bem encartada. Vai encaixar direitinho aqui. Tá fora. Um dia desse me ligava o pessoal e funcionando. E a enxada não rodava e tal. E aí eu fui e expliquei. E eles arrumaram lá. Você tem que deixar a linha reta aqui, ó. E procurar lá. Ó. Está olhando aí? Procurando a engrenagemzinha lá. Então eu não consegui colocar ela lá. Então o que tem que fazer? Você vai puxar ela aqui. Vem. Coloca ela lá dentro aqui, ó. Ó. Vem colocando. Você pode puxar ela aqui. Aí você percebeu que colocou. Não tem problema. Aí você volta aqui. Enquanto você tiver essa dificuldade, você vai fazer assim, ó. Você tira ela novamente. Porque às vezes ela dá esse problema. Agora pode empurrar agora. Lá de lá pra cá que ela vem. Entendeu? Aí eu vou pegar aquele outro parafuso pequeno que eu te mostrei. E ele é pra colocar. Aqui. Ó. Vai colocar ele aqui. Né? Onde tem que furar um buraquinho também. Eu vou pegar o outro. Esse parafuso. E ele já vem com a outra chave, viu? Ele já é a maior. Que é pra firmar aqui, ó. Portanto, aqui é a chave mais menor. Já encostou no cano, ele não vai rodar. Você pode furar, ó. Perfurar aí. E pronto. Agora aqui vai ficar mais fácil. Já é? A linha tá lá. Então aqui é onde vai fazer igual eu te falei, ó. Você puxa. Tá rodando aqui, ó. Você sabe que ele tá encaixado lá. Você não pode puxar até ele soltar. Mas de todo jeito, você vai ter que puxar um pouquinho. Ó. Lá ele é mais fácil de encaixar. Tá vendo? Tá com a água é danada. Ele sai daqui e não encaixa lá. Mas a gente encaixa ele aqui. Dá um pausa aí. Então ele tá encaixado lá na frente. Ele já tá rodando lá. Você puxa aqui pra ficar mais fácil. Vira aqui pra mostrar aqui, ó. Onde ele vai encaixar. Você tá vendo que ele tá rodando lá dentro. Do botor. Quando eu rodo aqui, ele roda lá. Porque tá encaixado, ó. E tem que tirar bastante pra você saber onde colocar aqui. Aí você vem. Regula bem essa borrachinha aqui, ó. Às vezes pode deixar fora mesmo. Aí, fixou bem. Vou tentar deixar com essa borracha. Depois a gente vai cortar isso aí. É danada. É porque ela tá folgada. E agora que ela encaixou, vai dar um trabalho. Não dá. Essa borracha aqui atrapalha. Vou mostrar só essa parte mesmo agora que eu tô fazendo aqui, ó. Aquela parte que roda lá. Você já mostra a outra. Essa aqui. E aí, ó. E aí, ó. Vou apertar bem Não estou dizendo parafuso Estou dizendo O outro cardan flexível Ele está fixo na parede Coloquei Vamos lá quando falta A gata aqui E está pronto Está montado É só descer o cacete Tem que funcionar Você não pode esquecer de apertar Pronto Esse aqui está folgado Tem que apertar Aí você vem aqui nesses parafusos aqui também Confere todos Ele deu quase uma volta Agora está apertado Debaixo está apertado Porque se esse parafuso estiver solto Se ele estiver folgado Você vai dar partida A mola solta lá dentro A mola solta lá dentro E quebra E essa parte aqui Ela vai ficar rodando assim Ela quebra também Isso aqui Tem que estar sempre apertadinho Cada 10 horas de trabalho Você vai apertar esses parafusos E está aí E está aí Foi mais um vídeo Tutorial Como montar a máquina De 58 cilindradas Da Cigatou Espero que você tenha gostado Espero que esse vídeo Será muito útil para você E curte aí o nosso canal Quando você curtir Você aciona o sinozinho Porque toda semana A gente manda vídeo Tá ok? A gente está preparando Para a gente começar O nosso programa ao vivo Todas as terças-feiras A nossa live Todas as terças-feiras Direto aqui de uma pessoa Vai ter vezes que a gente vai fazer De Goiânia Vai ter vezes que a gente faz Lá de Belo Horizonte Vai depender do local Que a gente está Podemos fazer também Na Fazenda Terra Viva No Tocantins Mas sempre a gente Vai fazer Essa live Vai começar às 7h30 E terminar às 9h Ali para a gente Bater um papo ao vivo E tirar todas as dúvidas Ali você fala comigo Pelo WhatsApp E vamos interagir bastante Tá ok? Em breve Teremos essa live Todas as terças Tá ok? Um abraço No coração de todos Os agricultores do Brasil E até o próximo vídeo